O Alshaw venceu em tempos de dano da área. É de um período, no primeiro jogo de Dúrpico, Ele deixa a ser falou com ele para essa bola da raia de número 4. Vamos ver como é que vem ele. Então achamos do Fortaleza muito bem, Está tendo uma velocidade supeitosa, Você vai vendo ali o campeão Mas Mak, Na raia de número 6, O Alshaw Merritt tem muita força nessa reta. Ele já deve entrar na curva desde os primeiros, olha só, nesse momento quando ele entrar na reta agora, ele já vai entrar na frente praticamente, aí ele olha, só que a disputa está puríssima, agora assim ele vai abrindo, dá uma acelerada, distancia-se dos demais, aí vem ele, bate o velho, 44 e 45, quebrado o recorte no meeting.